Começou o jogo aqui no City Cup Vamos lá Cauã Sem camisa Faz golaço Com camisa desse goleiro aqui Prepara Augusto Prepara aí Volta pro meu decente Que chute O oferecimento que chute Dura 100 anos Vamos lá aqui Começou Zé Newton começou Neto Rafael Ismael Antônio Antônio vai cruzar Augusto pega tranquilamente Começou aí Pra quem é saber Quem é que vai cruzar Vai dar um time bom aí Guilherme Guilherme vai Toca pra Cauã Cauã toca novamente pra Guilherme Guilherme olha Vai chuta pra Falta Foi pênalti ou falta ali Falta Ali é Era pra ser pênalti né Proximo aqui pra vocês verem aqui Vamos lá É um pênalti com barreira Vamos lá Vamos lá Escanteio ou foi Escanteio Escanteio Vamos lá É Deixa eu ir pra cá Formiga aqui Tá botando pra torar aqui Vamos lá Escanteio Filipe cobra Rafael Rafael olha Passa pra Antônio Não consegue Cauã Cauã Eita Olha Neto Já ele não consegue Saiu Nós vamos Deixa eu ir pra cá Porque as formigas aqui estão Assistindo um jogo aqui no City Camp Augusto aqui é o goleiro Valdeci na Travilar Já se chuta Antônio Toca Neto Matias não consegue Olha lá Olha o Felipe Felipe toca pra Cauã Que tenta novamente Assis Felipe Gabriel Ismael Claudinho Tira Claudinho tem Zenildo Tenta o cruzamento Olha o Felipe Olha o Felipe Toca E é gol Saiu aí o primeiro gol Foi bonito o gol aí Tocado Bem tocado Ninguém Quis ser fominha Porque o que acaba o jogo É a gente fominha Que não toca a bola Felicimento 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 Curulepe 100 anos de garantia Você Você morre E o curulepe fica Pra seus filhos Usar Curulepe é sandália Curulepe Curulepe caminhão Olha Antônio Rafael Olha Toca pra Ismael Ismael Tenta novamente Tocar pra Antônio Que Não consegue A bola não chega Rafael faz o lateral Toca pra Gabriel Gabriel Não tem como tocar Tá sendo bem marcado Rafael Vai fazer o cruzamento Opa Contra-ataque lá Tá mais pesado Do que aqui Aqui tá Vamos lá Guilherme Pega Escanteio Olha aí Olha lá Guilherme Olha Guilherme Tenta lá Vai chutar Neto Tenta lá Olha lá Chance tem Os camisas Gol Segundo gol aí Realmente foi aí Defesa lá Tá fraca Defesa O O zagueiro lá Também Derrubado Dois Bora lá Rafael Antônio Olha Tenta Aguinaldo Tira Toca pra Neto Neto Passa Passa Zé Nildo Olha lá Olha lá Olha o gol Olha o gol Terceiro Tá aí Três a zero Gol Três a zero Tá aí Rapaz É sinal que a zaga lá Tá boa Viu Tá aí Hoje é aniversário Aí Mas rapaz Sinal que a zaga lá Tá show de bola Tinha até esquecido De como é que fazia Mas relembro agora Olha o Tony Vai tentar cruzar Aí pediu Guilherme tira Lateral Lateral Três a zero Aí Realmente Realmente É pra vocês Realmente Aí Tá meio A zaga lá Tá Tá sem zaga Viu Olha lá Vamos lá Olha Ismael Dá aquele chutão A bola passa Passa perto Mas não Vamos lá Jogou o goleiro aí Augusto vai dar Tiro de meta Sai tocando Claudinho Toca pra Aguinaldo Aguinaldo Toca pra Assis Assis Olha Tenta Toca aí pra Claudinho Claudinho toca pra Felipe Não Dá aquele chutão Pra frente Três a zero Jogo aí Começou aqui a Discussão Começou aqui O Nosso Nosso goleirão Chegando aqui No estádio Aqui Olha goleiro Teu tia aí Chegou atrasado Puxou a orelha dele aí Olha lá Olha lá Não tem zaga Vai na zaga Vai lá Olha só Israel tira Dá tira Chega nas mãos De Kawan Kawan vai chutar Lá estão tocando Bastante bola É por isso que está saindo gol Kawan Claudinho Aguinaldo Antônio chega Mas Não consegue Jogo que segue Olha aí Pode sair mais um gol Ismael tira Toca pra Jorcelio Kawan chega Tranquilo Toca Assis Demora Neto Toca aí Tenta tocar Perde Olha aí Ismael Toca pra Antônio Tenta pegar a bola Vai fazer o cruzamento Faz o cruzamento Rapaz Olha o Jorcelio Falta Falta marcada Vamos lá Começou o jogo aqui 3x0 Vai ser Cobrança aí De falta Ismael vai Vai Futar Escanteio Rapaz 3x0 Jogo que segue Aos nove minutos Do primeiro tempo Torcida ali está Sem acreditar Já 3x0 Nove minutos Já 3x0 Começou aqui O Moída aqui Mas é assim mesmo Vamos lá Estão caçando a bola Daqui a 5 minutos Acha a bola Jogo que está quente Vamos lá Cobrança Escanteio Jogo que está acirrado Jogo que está quente Olha a cobrança De Rafael Olha Resolve chutar Olha Rapaz A bola passa Claudinho Dá aquele chutão Olha lá Mais um gol Mais um gol Chuta E é para fora Está aí O pessoal aqui Reclamando muito Bora Roberto Está aí o goleiro Vamos lá Comentar Espera aí Deixa eu comentar aqui Esse aqui é meu comentarista Amiga aqui Esse viril Como é O que está achando do jogo 3x0 Se viril Achou Muita reclamação Não é se viril Muita 3x0 Aos 11 minutos Vamos mudar o Roberto O Roberto está ali Aqui é o único jogo Do Brasil Que tem dois goleiros Aqui Um esperando o outro Sair Um Caracado Mais ruim É Opinião é de se viril Viu E depois vai assistir Viu se viril Não vai não Vem cá Calma Chão Benidito também Viu É Está aí O jogo Vai correndo Está aí O jogo que tem mais reclamação Do Brasil Olha aí Opa Olha Guinaldo Tira Dá aquele chute Toca para Zé Nilo Zé Nilo manda o pessoal partir para frente Bora Dá aquele chutão Daquele chutão Israel tira Chega Chega Guinaldo Chega Sobra para Neto Está aí Cobrança de escanteio Gabriel Ou melhor Guilherme Toca para Rafael Não Gabriel Toca agora sim Para Rafael Rafael dá uma Olha só Olha só Gabriel Deixa sair Aí Quem é teu pai Quem é teu pai Guinaldo Manda dar uma bronca Nele aí Bota Odessi vai cobrar o lateral Roberto vai para o gol Mudança aí No jogo Odessi Resolve jogar Assis Matias Aí olha o jogo Jogo que segue Olha Ismael Olha rapaz Aí chance boa Chance boa rapaz Mas não deu certo aqui Olha Zé Nilo Tenta Aí você consegue aí Olha só Toca para Cauã Chega Guilherme Vai tocar Toca para Felipe Felipe olha Toca rapidamente para Guilherme Guilherme parte Segura a bola Como é o nome dele John John é A torcida reclamando aqui Um formigueiro assanhou aqui Terminou Assanharam um formigueiro aqui Estão reclamando aqui Atenção Pessoal Tá aí Cobrança de escanteio Felipe Matias chega Falta Falta perigosa Falta perigosa Se jogar no mato ali Ninguém acha a bola Por isso que é perigosa Olha toca para Ismael Olha toca novamente Matias Olha parte Dá aquele drible Tenta tocar para Ismael Sobra para Neto Olha só Zé Nildo Zé Nildo Vai a loucura Mas olha Rapaz Gabriel quase consegue chutar Está aqui Daqui um dia você está jogando aqui também Torcida jovem aqui Daqui um dia estão jogando Substituindo aí Olha Valdeci Dá Dá aquela cobertura Vai Tenta Olha Dá aquele chutão Oh rapaz Chico quase consegue aí Mas a bola passa Claudinho está atento ali Está na zaga A zaga aqui é Claudinho Assis Guilherme fica correndo Vai lá e vem cá Zé Nildo está lá no lateral Um ataque lá Neto Calão fica no meio de campo Felipe fica na lateral De um ataque também E pastorando ali José Fica ali pastorando Se a bola chegar nos pés dele Ele dá um chute Tem muito jogador cansado aí Que está fazendo os dois trabalhos No ataque e no Não estou vendo Escutando aqui A bagaceira aí Olha lá Guinaldo Toca o Felipe Olha só rapaz Johnny Aquele chutão Tem dois Bom Dois aí Foi dois do mesmo time É Guinaldo Jogo que segue Jogo que segue Olha lá Israel tem que tirar Toca Pode descer Tranquilhamente Toca para Rafael Que olha Não chega ninguém Matias Olha só Toca para Antônio Olha Cauã Olha Cauã Tenta tirar Termina aí Lateral aí 3x0 aqui Para o time de Sem camisa Estima aí Sem camisa Estão ganhando Com camisa Por 3x0 O jogo está A 16 minutos Do primeiro tempo Vamos lá Lateral cobrado Assis tira Vai para Johnny Neto Toca Felipe Dá aquele chutão Para dentro da área Israel tira É Opa Rapaz Rabiado Aí Chico tenta tirar Claudinho Jocélio Jocélio é meu filho Tá aí É É Jocélio é meu filho Com Da cara de É Epa Não pode dizer isso não Não pode dizer isso no vídeo não Olha só rapaz Olha Felipe Evite o lateral Toca para Felipe Fica o jogo entre Guilherme Johnny E Felipe Toca aí Tenta mas Felipe chega Opa Olha só Andou perto Andou perto O meu filho dele É Johnny É O nome dele é Pedro Olha aí O jogo que segue Vai lá Johnny Xiu Maria Olha aí Matias Ei Eu tô gravando aqui Vamos lá Cauã Tenta aí O jogo que segue Cauã Vai Olha Guilherme Toca Jogo tocado Bem tocado Olha Olha o mão Foi o mão ali Ninguém acusou Bem Foi mão ali Então vamos Vai A cobrança de mão Tá aí O jogo que segue Vamos lá Cobrança de falta De foi mão Né Aí Vamos lá Israel dá aquele chutão Dá o andar de cabeça Tá aí Jogo aí O jogo tá apertado 3x0 Mas equilibrou Equilibrou mais Israel O goleiro pega aí Tranquilhamente Toca aí pra Zenil O jogo deu uma equilibrada Nos nove minutos Já três gols Aí Já deu Olha rapaz Tirou aí Bem tirado Aí Foi bem tirado Tá aí Muita reclamação Pouco jogo Jogo tá quente Tá pesado 3x0 Mas deu uma Estagnada aí Pessoal teve uma reação Pessoal com camisa aí Teve uma reação boa aí Mas o contra-ataque É pesado Olha só Olha Felipe Olha Toca Gabriel tira Ismael Bota a bola no chão Toca pra Jocelyn Que não consegue Chegar nela Rapaz Olha Vamos lá Olha Vou descer Tira Olha aí Gabriel tira Dá um chutão Bola Sobe Assistir Tenta Rapaz Jogão Jogo tá apertado Se mantém aí 3x0 Ismael dá aquele Tenta aquele cruzamento Coleiro Augusto sai E a cobrança aqui Tá grande Pra o time aí Com camisa Que tá perdendo 3x0 Guilherme toca Tenta né Olha Toca pra Claudinho Que sai da Da zaga Pra o ataque Johnny Olha Claudinho Novamente Johnny Guilherme Vamos lá E aqui Olha só Pode sair gol Cauandá Aquele chute aí Que passa raspando Na trave Passa raspando Na trave Bem próximo Tá lá Possivelmente Escanteio Conforme vocês Podem ver Vamos lá Claudinho Vai cobrar O escanteio Olha lá Neto Tenta Passa Pela trave Vamos lá Vamos lá Tiro de meta Augusto Armou uma rede Dali ó O goleiro Augusto Armou uma rede Dali Tá de boa O ataque aqui É pequeno O time Do O time sem camisa Tá atacando mais A zaga aqui Tá O ataque Olha o chutão Rinaldo Toca Neto Chega Valdeci Chega Cauandira Chega Toca Olha o Guilherme Olha lá Guilherme Olha Tenta chutar Demora Talvez Demorou Mas chega Zé Nildo Toca pra Cauand Israel tira Zé Nildo chuta Olha esse Tira Nos pés de Guilherme Que passa Toca pra Cauand Olha lá Claudinho Toca pra É Guinaldo Guinaldo Zé Vecha Tem Zé Nildo Que toca Cauand Bola passa Gabriel Valdeci Toca aí pra Antônio Que olha Olha aí Olha Opa Bola passou Raspando aqui No Narrador Aqui Tirou tinta aqui Espero que não Açanhou Algum enxuí Por aqui Perigo aqui É um enxuí Se açanhar Um enxuí Aqui O narrador Tá lascado Aqui Vamos lá Felipe Toca Matheus Tira Valdeci Toca Antônio Os pés De Antônio Novamente Vamos lá Dá aquele chutão Opa Tirou da cabeça Aí de Chico Pode ser Ismael Ismael Tá se preservando Porque Não pode se esforçar Muito por conta Do joelho Vamos lá Eita Escutou daqui Lapada Chulapa aí Na canela Mas olha Guinaldo Tira Bola Tira Guinaldo Dá aquele chutão Matheus Tira Lateral Tá aí Jogo aqui No Cito Canto Muitos cintos São José de Piranhas Pessoal brincando Pelada Descontraída Amigos Parentes Familiares Importante é brincar Vamos lá Valdeci Toca Claudinho Dá aquele chutão Então aí É Escanteio Escanteio Claudinho Vai cobrar Mais uma vez Claudinho Escanteio Antônio Tira Antônio Corre Desenvolve a bola Toca Se estira Olha aí Lateral Vamos lá Lateral O ataque aqui Olha aí Gabriel O goleiro Pega tranquilamente Toca Para Guilherme Guilherme Olha Toca Para Neto Olha só Pode sair um outro gol Dá aquele chutão Para Felipe Consegue Toca Para Guilherme Matias Toca Epa Olha aí O goleiro Se atrapalhou Aí Quase é um gol Quase o adversário Pega Confiança Aí Confiança É tudo No equipe Né Valdeci Depois começou Jogar Equilibrou Mais Pelo menos A questão Do No ataque E também Na defesa Né Que ele faz Esses dois Dois trabalhos Olha Neto Olha lá Pode sair um gol Lá Olha lá Neto Segura a bola Toca Guilherme Guilherme Toca Demora Segura Pede tempo Toca Para Calan Calan vai dar Aquele chutão Toca Novamente Para Guilherme Zaga Faz Ele não Tirar Zenito Vai Cobrar O lateral Lateral Olha lá Guinaldo Guinaldo Vai dar aquele chutão Chuta para dentro De área Matias e Neto Olha aí A disputa Dois irmãos Neto chuta E aí Passa raspando Aí Mas foi falta Ou não foi aí Porque Roberto Nem se buliu aí Foi falta Ou foi É porque esse chuta aí Foi falta aí Por isso o goleiro Não se mexeu Economizou as energias Para o próximo lance Aí Vamos lá Israel Vai dar aquele chutão O jogo está apertado Aí Pessoal novo aí Está correndo muito O diferencial está aí Tanto no ataque Como na zaga Aqui Está aí Reclamação Mas é um jogo que segue Escanteio Cobrança aí Perigosa O pessoal está atacando Sem camisa Tem uma equipe aí Tem uns três ou quatro Que estão se revezando Lá dentro Olha lá Calma Chuta A toque de bola É o que está fazendo A diferença Para o time Para o time Sem camisa Estão tocando muito Isso daí É importante Porque na hora Que toca muita bola A probabilidade De fazer um gol É maior Vamos lá Olha o jogo O jogo que segue O goleiro demora Mas consegue Valdinho Dá aquele chute De volta Gabriel Israel Dá aquele chutão Agnaldo tira Toca para Zenildo Zenildo consegue Olha Chega Ismael Consegue aí Levar para frente Olha a bola Bola não saiu Antônio vai fazer O cruzamento Ismael vai dar Aquele chute Olha aí Dividida Bola aí Augusto chega Tira Aí foi falta aí Ou foi pênalti Tá aí Foi falta Ou o que foi aí Vem Farata Olha aí Vamos lá Zenildo Vamos lá Jogo que segue Quanto você escuta aí O jogo que segue Zenildo Zenildo está jogando muito Rapaz Está ali na zaga Na lateral É Mas aí Mas aí Vamos lá Joga a bola Joga Vamos lá Vai ser falta aí Valdeci Possivelmente vai cobrar Vou criar aqui Mais pra vocês Podem ver Aquela cobrança A bola passa perto Mas Não consegue aí Vamos lá Vamos lá Guilherme Opa Claudinho Quase consegue aí Perder a bola Toca Toca pra Guilherme Toca pra Guilherme Assiste Tira Johnny Neto Sobra pra Neto De vir a bola Tem jogo Parte de jogo Olha o jogo Israel tira O ataque aqui Está meio defasado Só tem Chico aqui Está no ataque aqui Só ele Olha lá Felipe evita O O escanteio Mas aí é Rafael faz o escanteio Vamos lá Cobrando esse escanteio Olha lá Cobrança Descanteio Lateral Voltando aí Rafael vai Cobrar aí O lateral Valdeci Matias Tira Valdeci novamente Olha Ninguém parte Realmente o ataque aqui Está meio Bagunçado Dá aquele chutão O Ledo deixa sair Tiro de meta Vamos lá Calan Tenta Consegue Olha Gabriel Valdeci Toca Antônio Dá aquele chutão E evita O lateral Gabriel toca novamente Para Antônio Dá aquele chute Olha Gol Gol 3x1 Diminui Placar aqui No sítio campo Campo do meu amigo Antônio Diminui aí Pessoal na reserva ali Qualquer coisa ali Estão na reserva ali Vai só jogar Meu comentarista Já foi embora Já estava na hora De dormir Vamos lá Felipe Que parte Olha Toca Gabriel Calan Gabriel Parte Toca Antônio Toca novamente Chico Bola dividida Johnny Tira Gabriel Chega Neto Gabriel Dá um toque Israel Dá aquele chutão Para frente Olha Zé Nilton Chega tirando Claudinho Eguinaldo Ismael Dá aquele chute Toca para Antônio Olha aí Antônio Não consegue um bom chute Na bola E a bola termina chegando fraco Nas mãos do goleiro Olha esse aí Gabriel Guilherme Aqui é o pessoal Se divide aí Entre a garotada jovem E o pessoal mais experiente Muito jogo aí O pessoal joga pesado aqui Ninguém quer sair perdendo Olha Rafael Filipe 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 Não tem Zaga Olha Rafael Consegue tirar Toca para Valdeci Valdeci Dá aquele chute Toca para Israel Vai Israel Vai dar aquele chutão Chuta para a área Oita Pega a mão na bola Ismael Pega a mão na bola Olha Guinaldo Olha Tenta Driblar Antônio E não desiste Olha só Segue Antônio Consegue Israel Dá aquele chutão Ismael Ismael Opa Dá aquele chute E a bola passa Raspando Cadê a maca Olha atenção Procura a maca aí Um gel Um gelzinho ali Porque o jogador Está sentindo Vamos lá Estão atacando Está equilibrando O jogo está equilibrado Esse é o daquele chutão 3x1 Segurou 3x1 A falha Inicial Da zaga Deixou fazer 3x0 E agora O time com camisa Diminui O placar Claudinho Toca para Johnny Johnny vai dar aquele chutão Para Matias consegue Evitar Neutralizar Valdeci Toca para Israel Tem dois Israel Chuta para Para a área Opa Mão Rapaz Claramente Uma mão aí Roscou na bola Vamos lá Falta Olha a falta O jogo O jogo começa a Boer daí Rapaz Olha aí Falta o perigoso Opa 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 Olha esse chute Está escanteio Rapaz O Zaginaldo Consegue tirar O jogo está apertando Está ficando acirrado Os dois Tudo Pau a pau Olha lá Ismael Moída aí Pessoal reclamando muito Pega mal na bola Vamos lá Muita reclamação Pouco jogo Pessoal estão reclamando Mais do que jogando Toca para Guilherme Claudinho toca para Guilherme Guilherme toca para Felipe Olha Chega ninguém Guilherme pede Toca para Zenito Que não vai conseguir aí Pegar na bola 3x1 Tacar aqui Aos 35 minutos de jogo Joga a bola Joga a bola Deixar de falar De reclamar Ismael vai dar aquele chute Rapaz Augusto Pega tranquilamente Opa Augusto novamente Dá aquele chutão Olha aí Estão atacando Olha aí Estão atacando muito aí Jogo que está acirrado Rafael Tenta tocar para Ismael Não consegue Aguinaldo José Toca errado Antônio Deixa eu sair Lateral Toca para Ismael E rapidamente Toca para Antônio Olha Opa Zenito consegue tirar Toca para Cauã Cauã olha Não perde Opa Isso daí Errou né Mas dificilmente Calão perde aí Um toque de bola Toca rápido Toca bem Está aí Cerramento aqui Jone Toca para Zanildo Zanildo dá aquele chutão Neto Vou ler aí Roberto Vamos lá Exclamação Chuta Neto chuta Israel tira Jorcelio Jorcelio dá aquele chutão Opa Olha Antônio Cauã tira Rapaz Cauã chega tirando Forte aí Escanteio É Antônio chegou Confianto agora Está aí Muito 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 Vamos lá Muita reclamação Pouco jogo Jogar mais que reclamar Escanteio Opa Bora que passa Claudinho deixa passar Porque vai ser agora Tiro de Tiro de meta Vamos lá Vamos lá O goleiro Augusto aí vai Dar aquele chute Guinaldo Dá aquele chutão Atenção Roberto Israel tira Matias Ismael Opa Jorcelio sai do meio A bola passa Claudinho Compra o lateral Toca pra Aguinaldo Que não consegue Valdeci Cauã Dá uma parte Olha o Matias Matias Segura a bola Gabriel Toca pra Rafael Toca pra Valdeci Recebe novamente Assis Calão Dá que toca Toca rápido Isso é o diferencial No jogo Toca rápido Não segura a bola Neto Partilá Israel tira Chutando forte Assis Dá uma cabeceada Arrisca A bola tá Ismael Não olha Para o jogo E chuta Tá Arriscando Aí Mas Tá faltando Acertar Vamos lá Johnny Zenilde Zenilde Pra Johnny Dá aquele chutão Valdeci Ismael Dá um preparo Vai dar aquele chute Rapaz Tá aí Ismael Perna Um pouco As chances Porque chuta Muito alto O ataque Dos Com camisa Intensificou Após os três gols No início Da partida Tá equilibrado Teve um equilíbrio Aí O pessoal Com camisa Passou a atacar mais Os Com Os sem camisa Começou a se defender mais O jogo tá apertado Três a um O pessoal Perdeu muita chance Aqui também Olha Neto Chega Gabriel Felipe tenta Olha Ismael Dá aquele chutão Pra Antônio Antônio que chega Dá aquele chute Rapaz Não consegue Exit Êxito Jogo Então mão aí Olha aí Ismael Tá fazendo Toda a jogada Aí No meio de campo Gabriel Mão Mão do Gabriel Aí Zaneiro de cobra Rapidamente Toca pra Agnaldo Agnaldo olha Parte Meio de campo Defesa Felipe Felipe toca rápido Também Matias Consegue a bola Parte Falta Mas rapaz Vou cobrar aqui Dá aquele chutão Opa Aí Gol Três a dois Agora Aquela história Para muito Ninguém sabe se parou Como é que é Aí Cobrança Três a dois Com camisa Diminui O placar Olha lá Antônio tá fazendo A jogada Aqui na lateral Claudinho Claudinho Dá aquele chutão Odessa e tira Com camisa Se empolgou Agora Tá um eufórico Goleiro Bora aí Vamos lá O pessoal Reclama muito É só um jogo Partida O pessoal Infelizmente leva muito a sério Mas segue Toca Aldeci Tenta Felipe Dá aquele chute Toca pra Zenil Olha lá Felipe Vai dar aquele chute Não chega ninguém Toca pra Guilherme Guilherme toca Segura a bola Toca Cauã Toca novamente pra Guilherme Escorrega Zenil Tenta Toma pra Johnny Que vai dar uma cruzada Nas mãos De Roberto Vamos lá Dá aquele chute Pega se puder É os chamados chutes Pegue se puder Vamos lá Antônio Lateral Bola que sai Jogo tá apertado Jogo tá acirrado Guilherme vai dar aquele chutão Toca pra Felipe Felipe parte Vai Faz o gol Rapaz Felipe fez o gol Aí Chegou ninguém 4 a 2 É isso Meu bicho Que vai dar aquele chute Obrigado.